Meu povo, tudo bem com vocês? Meu povo, começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. No vídeo de hoje, gente, eu vou gravar um vídeo diferente pra vocês, que sempre eu gravo vídeo mostrando aqui, né, onde que eu moro, outras coisas, e vídeo de domingo, essas coisas. Então hoje eu vou fazer um vídeo diferente pra vocês. Hoje eu vou fazer um vídeo respondendo perguntas, gente. Deixei lá no meu Instagram, gente, pra quem me segue lá, né. Então é mais fácil, né. Eu deixei lá a caixinha lá pra vocês mandarem as perguntas pra mim. Aqui é só dar risada, né, vou ligar, né. Porque fica dando só risada. Ela não quer aparecer, né. Então, gente, eu vou empurrar um pouco pra trás aqui. Empurrar. E vou começar a responder a primeira pergunta, gente. Na verdade, a primeira pergunta foi a minha mãe que mandou, né. Daí ela mandou... É assim, gente, eu deixei a caixinha de perguntas pra vocês. Deixa a caixinha de perguntas lá, pra interagir, né, como eu falo? De licença, sei lá como eu falo. Pra uma pessoa mandar, pra eu responder aqui no canal, né. Fica mais legal essas coisas. Mas daí teve bastante gente aqui. Algumas pessoas que mandou aqui. Daí eu vou ler o que a pessoa mandou e responder. E depois eu vou mandar um beijo pra pessoa e... E é isso. Vou começar aqui, né. Então, gente, eu vou... Essas duas que eu vou... Falar aqui essas duas perguntas aqui. Essas aqui é a minha mãe que mandou, né. Então, eu só vou responder aqui pra vocês saberem também, né. Quanto galinha vocês têm? Então, a gente tem um total de... Um total de 14 galinhas, gente. Se fosse a maioria, é galizé, né. Porque a maioria é tudo galizé. Esses frangos aí, pescoos pelados. Outro que tá crescendo agora, né. Porque a maioria é tudo galizé. Então, nunca mais cresce, né. É pequenininho. A minha, vocês veem sempre lá, né. Ela é bem pequenininha, assim. Então, nunca vai crescer. Nunca mesmo. Vai ficar bem pequenininha. A branquinha, a casca de ruim também. É outra também família do galinho também, que é ruim. Então, galizé é uma raça difícil. Tipo, não é difícil de cuidar. É difícil de... Quando você for catar, assim, pra... Vender alguma coisa. É difícil de... De catar, porque... Corre ou arrebentar. É um bicho bravo também. E por isso que a minha galinha é brava, né. Então, isso daí eu respondi pra vocês, né. A gente tem um total de 14 galinhas, né. Contando com os frangos também. E, na verdade, até mais. É que alguns morreram, né, gente. Alguns, tipo assim, ficou doente. E alguns morreram... E sei lá, alguma coisa. Acrescentamento, aí é só... Mas é assim, né, gente. Isso aí acontece, né. Daí é outra pergunta também. Grava mais vídeo de receitas. Então, gente. Vídeo de receitas. É o que a gente grava mais no meu canal, né. A gente vai começar agora a gravar, porque a gente comprou a Reglite, né. Então, eu e a minha irmã vão gravar mais vídeo de receita. A gente tem essa sessão. Então, a Ketter comprou um negócio lá, o que ela tá querendo fazer lá. Daí, essa receita também eu vou gravar pra vocês. E várias receitas aí que a gente tá, como fala, pesquisando pra aprender a fazer, né. Receita fácil, sim. A gente vai fazendo e vai... Vocês vão aprendendo também, gente. Então, essas duas perguntas que eu respondi, né. Então, às vezes... Vou gravar mais vídeo de receita, sim, tá bom, gente? Então, daí agora eu vou começar... Peraí. Uma seguidora aqui também mandou, gente. Uma seguidora mandou aqui. Eu vou... Acho que os nomes, acho que eu não vou falar. Vai falar os nomes? Acho que os nomes da pessoa eu não vou falar, mas... Que eu ia falar, né. Vou mandar só um beijo. Então, uma seguidora é... Mandou aqui pra mim, né. Foi sua mãe que ensinou você a cozinhar... Cozinhar? Cozinhar? É, comer. Também manda beijo pra mim. Então, gente. Foi a mãe, né, que ensinou a fazer... Boas coisas, é, que eu gravo pra vocês aí, né. O mundo da kibe. Bolinho de arroz. Isso aqui, arroz, feijão. Todas essas coisas. E a Ketlyn ajuda também, né. Numas coisinhas, assim. Eu não sei lá, que ajuda. Aprender a fazer estrogonofe. As coisas. Então, tudo aqui ajuda, né. Minha família inteira ajuda a fazer também. Minha avó também. Sempre eu faço pra ela almoço, a janta. Então, sempre. Minha mãe, minha família inteira... Não falo. Ajudou, né. Ensinou eu a fazer as comidas, né. Daí aqui, essa pergunta aqui... Ah, gente, esquecendo de mandar um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês, tá bom, gente. E é isso. Muito obrigada por ter mandado essa pergunta, tá bom, gente. Para de ficar dum risada. Porque aqui é a trispagem da risada. Vocês sabem, né. Porque eu quero dar mais risada no vídeo, né. Então, esse daqui foi a minha irmã que mandou, né, gente. Eu não vou falar o nome dela. Ela mandou aqui, né. Nossa, aqui eu nem vou lembrar agora. Quando você começou o canal uma vez? Nossa, nem vou lembrar. Não vai sair. 2020. Comecei o canal em 2020, gente. 2020. Vai fazer três anos já agora, né. Três anos em 2002. Isso já fez, já. Né. Comecei, não sei que... Que mês, gente. Não sei que mês, sei lá. Mas eu sei que comecei em 2020. Que eu vi esses dias, né. O dia que comecei eu... Criou o canal sim, né. Criou o canal sim, nem pensando. Que ia postar vídeos, as coisas. Depois que eu fui postando. E agora eu tô aí, né, gente. Então, 2020. Então, gente, é... Eu sou a que eu tô lá. Sou a hora da Keta agora, que a da mãe descarregou. E o meu também tá descarregado, Karey. Não, não breu, hein. Keta, vem aqui. A Keta vai aparecer agora, gente. Ai, me sou uma montagem. Ela apareceu, gente. Tá bom. Então, gente. Daí, essa daqui é a que mandou a pergunta. Ela já respondeu também, né. Quando você começou o canal aqui. Então, a gente já sabe o nome dela, né. Keta, né. Eu mesmo. Um beijo pra ela e muito obrigada. Agora. A mesma, gente, ó. Mandou outra pergunta, né. A mesma que respondida... Se a mãe... Se a mãe... Como fala? Se a... Não, peraí. Não, que aí já foi. Se a mãe... Se a mãe... A mãe se não... Isso aí já foi. Não, e ela de novo, né. Ela mandou. Então, vou responder. Peraí. Ah, não. Peraí, gente. Aí. Essa daqui. O nome dela é Thaisa Cobro. É Thaisa Cobro. É, vou falar Thaisa só, né. Então, eu conheço ela. Eu sigo... Ela segue eu, sei lá. Então, ela é da família da Sarah, né. Lá da família do Rio. Pra quem conhece a família da Sarah, tudo. Então, ela mandou pra mim, né. Ela falou assim. Adoro ver vocês com todas essas alegrias e humildade. Parabéns, mamilinha de hoje. Muito obrigada, tá bom. Que Deus abençoe muito vocês aí. Então, um beijo pra você, tá bom. E é isso. Agora, ela mandou outra também, né, gente. Diferente, né. Sua família é evangélica. Adoro ver sua vozinha. É voinha com o carinho de vocês. Com vocês duas. Eu sou da CCB, né. Congração. Acho que vocês... Então, a gente é da Congração também. CCB, né. E a gente é também, então. Minha família inteira, minha avó. E minha família inteira também. É da Congração também. Então, viu. Muito obrigada. Graças a Deus do novo, né. Essa é uma das perguntas. Então, caso a pessoa mande duas, três. Eu respondo, né, gente. Porque as perguntas são diferentes. Acho que daqui já respondi a outra, né, gente. Eu já falei esse nome, né. Isso. É lá a outra, né. Lá a Aparecida Bordias. Fica assim que fala, né. Não sei se isso tá certo. O que você almeje para o seu futuro? Agora, pegou. Então, gente. O meu futuro é assim, né. Você ter uma vida... Uma vida boa, né. Ter uma vida assim... Igual essa vida que eu levo, né, gente. Continuar sendo essa pessoa que eu sou, né, gente. E ter uma vida, um futuro que eu sonho. Uma fazenda, os animais, vaca, gato, cachorros, coisas que acabaram todas essas coisas, né, gente. Meu sonho é ter, né, uma fazenda, essas coisas, acabaram todas as coisas, né. Então, esse daí é o meu sonho. Ter uma fazenda, todos os animais, né. Então, muito obrigado. Que Deus abençoe. E um beijo para você, tá bom? Então, dessa daí mesmo, a outra, a Thaísa, ela mandou outra pergunta, né. Manda beijo para mim, Thaísa e o Enzo. De Uberaba, na verdade, agora moradora de Pratinha, mil reais. Então, gente. Ela mandou de novo, né. Um beijo para ela e um beijo para o Enzo também. O Enzo filhinho dela, né. Eles moravam em Uberaba. E agora estão morando em Pratinha, né. Mesma cidade, região da Sara, né. Onde que a Sara mora. Então, em Pratinha e Gerais. Um beijo para Uberaba e um beijo para a Pratinha também. Então, gente. Eu acho... Não sei se tem mais perguntas. Eu acho que acabou, não sei. Pera, deixa eu ver. É, eu acho que agora acabou. Olha aí. Ficou uns prints, tudo lá. Deixa eu te mandar mais alguma lá no celular. Vem, gente. A Ketri vai ver ali, né. Eu acho que não mandou. Porque eu estava vendo ali se as pessoas não mandou. Nem que eu deixei a caixinha ontem. A caixinha de perguntas para as pessoas mandarem. Daí ela mandou, né. Então, gente. Eu estou sentada no banquinho aqui. Daí eu estou com a Gabachemaya Headlight. Para ficar mais... Mais melhor. Então, gente. Todas essas pessoas que eu falei aí. Minha mãe mandou. Essas duas seguidoras também, né. Minha irmã também mandou umas perguntinhas também. E eu respondi, né, gente. Então, eu respondi. Foi minha mãe que se mandou fazer as comidas. Tenho esse tanto de 14 franguinhos também. Galinha assim que eu respondi para vocês. E mandei beijo para vocês, né. Para todos vocês. Caso eu esqueci de mandar beijo. Um beijo para quem não esqueceu de mandar. Tá bom, gente? Porque a gente fala assim, né. Começando a ler e depois a gente esquece, né. Então, eu mudei um beijo para todos vocês. Ah, não. Você mandou, não. Você mandou. É, aquele. Eu, Max. Aí vem. Essa é que conta uma história. O Max, gente. Ó, eu vou começar agora. O Max, gente. É assim. É um cachorro bem diferente dos outros. Porque ele não é um cachorro, sabe. É assim, de pegar e dividir as coisas. Com o cachorro. Ser obediente. Ter respeito com as pessoas. Ele é assim. Chega um cachorro aqui, tipo a Maia, né. Na casa da vó. Ele pega. E a Maia chega aqui. Aí fica pulando a Maia. E ordenando a Maia. E os dois depois. Daí a gente. Quando ela vai dar uma coisa, assim, tipo um osso. Um negócio assim. Não pode dar pros dois. Porque vai dar um pra Maia. E um pra ele. Ele não sabe ficar com o dele. Ele vai lá e pega dela. E morda ela. Então ele não sabe dividir as coisas, sabe. Dividir um pra ela. Não. Aquela é dela. Esse é o meu. Vou comer o meu. Ela come o dela. Então é dividir. Mas eles não sabem. Ele come o dele. Voando. Engasga. E vai pegar o dela. E briga ainda. Depois a gente fica separando. A gente vai machucar ela, né. Então, gente. É isso, né. E o Max também é muito. Muito tonto, gente. Eu vou falar que é tonto mesmo. Sabe por quê? Porque quando eu for prender o bezerro. Ele fica na alambrada. Ele latindo. E o bezerro tem medo, né. O bezerro assusta. E o bezerro tá aqui em cima. Já prender ele. Quando o bezerro se assusta. Corre tudo pra baixo de novo. E o Max não para de latir. Dá a raiva. Eu falo. Para, Max. Para, para. E ele não para. Fica latindo. E fica direto. O dia inteiro. Lá na alambrada de pé. E não pode passar um cachorro. Que ele fica chorando. Então, ele é um cachorro diferente com os outros. Porque nunca vi. Nunca vi até agora. Nunca vi até agora. Um cachorro assim, sabe. Que não sabe dividir as coisas com os outros, né. E ele é um cachorro diferente, né. Que é bonito. E ele também tem essa maneira de só chegar a pessoa aqui. Que ele vai pulando os outros. Quase derrubando os outros. Assim, ele derrubando. Ele pula que ele tá assim. Eu passo assim. É... Então, quantos anos você tem? Então, gente. Eu tenho 15 anos, né. Eu fiz 15 anos em fevereiro, né. Então, eu tenho 15 anos. Aí. Quantos... Nossa senhora, irmã. Tá quieto no entorno. Tá bom, sim. Então, a gente... A quieta tá respondendo aqui. Daí vocês... Aí eu respondo aqui. E vocês vão saber também, né. Quantos cabeças de gado vocês têm? Então, gente. A gente não tem, tipo assim, vaca ainda, né. A gente pretende ter, né. Pra ir mais pra frente. Tem umas vaquinhas e tudo. Então, as vacas são da minha avó, né. Aquela lá que eu mostrei pra vocês. Tirou um leite. Aquela preta, vermelha, pintado, boi. Os bezerrinhos são tudo da minha avó, né. Então, são tudo delas. As vacas, tudo. Então, daí o pai tira leite das vacas. E assim, a gente vai ir, né, gente. E agora acabou, né, gente. E agora acabou. Essas foram as perguntas, né. Foi uma pergunta que a Catrinha mandou também. E essas pessoas que mandou, né, gente. Agradeço a todo mundo que mandou, tá bom. E essa abençoe a cada um de vocês. E muito obrigada, tá bom, gente. Eu vou gravar mais vídeos, assim, pra vocês. Então, sempre quando deixar uma caixinha que pergunta lá, vocês mandam, tá bom. Qualquer pergunta, quiser saber, as coisas, tá bom. E é isso, gente. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Grande abraço. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.